Bom, converso agora com o vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais, o Marco Pimenta. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tavinho. Prazer em estar falando com vocês aí. Tudo, meu. Você é cafeicultor já há quantas gerações? Vamos começar por aí. É, eu já sou a segunda geração na cafeicultura. É, conversou com seu pai, então. Isso, é. Em que cidade você está? Jacuí. Jacuí, Sudoeste de Minas Gerais. Isso. Como é que é o café do Sudoeste de Minas Gerais? A gente fala muito do café do Sul de Minas, do café da Mogiana, mas o café do Sudoeste de Minas tem algumas características especiais, tanto que vocês criaram agora a marca território da região Sudoeste. O que tem de diferente o café de vocês? Tavinho, o nosso café aqui, a nossa particularidade vem disso que você acabou de me perguntar, né? Aqui as famílias têm muita tradição e as sucessões familiares, elas são muito presentes. A história é muito forte no café. Então, isso traz um carinho, uma dedicação muito especial, né? Muita paixão e muito amor. Então, a gente tem cafés bem diferenciados. A gente tem notas de cafés bastante particulares para a nossa reunião e, com certeza, a gente precisa oferecer, colocando o nosso nome, né? Onde a gente se situa para todo o nosso país aí. Bom, vocês trabalham com 100% Arábica aí também? Isso. Sim, 100% Arábica. Mas, então, e aí, vocês têm um café? Porque mesmo no Arábica a gente tem algumas variedades. Então, por exemplo, o café da Mugina é um café mais encorpado. O café do Cerrado Mineiro é um café mais leve um pouquinho. Como é que é a característica do café de vocês? Estou falando aqui do ponto de vista sensitivo que eu tenho, né? É um do meu paladar. Tá. A nossa particularidade aqui é a doçura do nosso café, ela sobressai muito, né? É um café que apresenta sempre notas de frutas, né? É um café bem frutado. É um café que tem uma acidez cítrica e geralmente muito equilibrada, tá? Então, falando sobre corpo, também é uma particularidade dos nossos cafés. É um corpo médio, mas ele é bem envolvente e a finalização é muito prazerosa. Então, isso é bem característico dos cafés da nossa região. Interessante isso que você falou, porque o café é um fruto, né? Opa, caiu o sinal. Aí vamos ver se recupera. O café é um fruto... Voltou? Vamos lá, Marco. Piscou a imagem, mas já voltou. O café é um fruto e, como todo fruto, ele tem os seus açúcares. E é por isso que eu tomo café sem açúcar, porque é pra você sentir... É como você colocar açúcar num pedaço de maçã ou numa pera. Cada um tem o seu teor de açúcar. E o café tem o seu teor de açúcar e os seus açúcares. Por isso que eu não adoço café. Tem gente que põe meia xícara de açúcar e depois meia xícara de café. Você tá tomando açúcar, não tá tomando café. E aí, essa característica de mais açúcar, mais adocicado do café de vocês... Não tô falando que é um café doce, porque o açúcar do café é um açúcar estimulante, na verdade. Ele vem de quê? Do terroir, do clima? A que você atribui isso? Da espécie que vocês usam, das espécies? Ô, Tavinho, como você mesmo acertou, o café é uma fruta, né? E sim, pelo que a gente estudou, pelo que a gente já foi atrás e fizemos levantamento, essa doçura é não só das variedades, mas muito da nossa particularidade, do nosso terroir. Tá? É por isso que a doçura se destaca bastante. Muito bom. Deu até água na boca, que eu tava tomando um cafezinho aqui, mas eu fiquei com vontade de tomar um da região de vocês aí. Vocês têm... A produção de vocês fica no Brasil ou vocês têm por aí também grandes produtores que exportam? Porque a gente tem muitos produtores de Minas que exportam, né? Como é que é a característica da produção de vocês? Olha, a nossa região, ela tem essas duas possibilidades, né? Nós temos uma grande maioria de produtores familiares e conseguem também, né? Já conseguem fazer essa exportação direta, mas também temos grandes produtores que eles, sim, têm mais esse costume. Mas a nossa ideia com esse lançamento é fazer e trazer mais essa oportunidade também para o pequeno participar mais no mercado externo, né? Bom, então vocês estão criando uma denominação de origem, né? Uma DOC, Denominação de Origem Controlada, que é a da região, o território da região sudoeste. Vocês vão criar uma marca para identificar os cafés dessa região? Isso vai estar na embalagem? Como é que é o projeto de marketing de vocês? Isso. Na verdade, o que nós temos depositado é a marca coletiva, que é a que nós vamos fazer o lançamento, né? Vai acontecer hoje, logo mais à noite. E aí, um posterior, sim, né? Uma indicação de procedência e depois uma DO, talvez, que é um grande sonho, né? Uma denominação de origem. E quem tem que ser afiliado à associação para poder usar o selo? Como é que vai ser a normativa? Sim, para você estar utilizando o selo, tem que ser associado, porque a gente tem um caderno de especificações dentro do nosso estatuto, né? E tem que ser respeitado para a gente... De como produzir esse café, na verdade, são normas, é isso? Exato, exato. Para a gente oferecer uma rastreabilidade com confiança, né? E a gente poder realmente sempre estar com uma padronização dos produtos que a gente oferece para o nosso cliente. Legal, então. Muito boa a ideia. E é mais um território aí que surge mais uma denominação, como todos os produtos brasileiros, queijos, vinhos, cafés, embutidos, enfim. Essa produção tem que ser valorizada e tem que ser regionalizada. Porque lá fora, isso já se faz há muito tempo, né? Aqui é que demorou para acontecer porque as legislações demoraram para andar e para permitir que os produtores pudessem seguir esse caminho, que leva a uma melhor qualidade e também a uma melhor rentabilidade, agregando valor ao produto com a denominação. Não é isso, Marco? Isso, com certeza. E falando um pouco nessa linha, a gente tem muito a agradecer ao Sebrae, né? Que é um grande parceiro nisso, sabe, Tavinho? O Sebrae, ele traz essa possibilidade, essa oportunidade, esse apoio para que um grupo consiga se unir e fazer esse tipo de trabalho, né? E isso é de extrema importância e vem crescendo realmente a passos largos no nosso país. E é uma necessidade, né? A gente ter as nossas particularidades reconhecidas para que isso seja valorizado, é muito importante. Muito bem. O Sebrae, que é nosso parceirão também, tem inclusive um canal aqui na Nilco, que tem o conteúdo gerado por ele, que é o canal Empreender, né? E o Senac é nosso parceiro também e muitas empreitadas aqui pelo agronegócio. Marco, parabéns a ele pela criação da marca Território da Região Sudoeste. O lançamento é hoje à noite. Então, onde? Aí em Jacuí, não? Em Guaxupé. Guaxupé. Então, tá bom. Onde temos lá a maior cooperativa de café do mundo, né? Que é a Cochupé, não é isso? Isso. Então, tá bom. Exato. Você falou que está em Jacuí. Jacuí é um passarinho, não é? É aquele passarinho que come o café, não? É o Jacu. Jacuí. Jacuí que é o que come o café. Ah, tá, 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 tá. Jacuí é um nome indígena. Que significa? Você sabe ou não? Sou curioso. É um pássaro também. Também é outro pássaro? Então, tá bom. É que nem o tuiuiu do Pantanal, né? Que é a ave símbolo lá do Pantanal Mato-Grossense. Você sabe que a gente tem um rapaz aqui que... Ele que põe essas letrinhas aí embaixo, aí os caracteres, com o seu nome, o meu nome e tal. Ele ganhou o apelido aqui de tuiuiu do Pantanal. Não sei por quê. Ele é o... O tuiuiu é um pássaro alto, tem... Né? Mas ele é baixinho, pequenininho. Não sei por que botaram o apelido nele, tuiuiu do Pantanal. Mas é o tuiuiu do Pantanal. Marco, vamos ver se eu tomo um cafezinho. Ele está rachando o bico de rir lá. É a minha sina, esse rapaz aí. Ele fica... Ele fica brincando comigo durante o programa todo aqui. Ele sonha comigo. Eu até não sei o que é. Karma. Karma, gente, sabe? Como diz o mineiro, karma. Mas não é alma, é karma de paciência. Karma, karma, karma. Bom, espero tomar um café aí com essa marca de vocês. Território da região sul-oeste. Em breve. Tá bom? Já está convidado e a gente te aguarda aqui. Vem sim fazer uma visita e tomar bons cafés pra gente. Tá bom. Uma passagem por aí, eu vou sim, amigo. Deixa um endereço de internet pra quem quiser saber mais sobre o trabalho de vocês. O nosso site é www.associação... Desculpa, sudoestedeminas.com.br. O site está fora do ar hoje, mas amanhã ele já volta. Então tá bom. Esse negócio de internet é assim mesmo. Um dia está no ar, outro dia não está no ar. Aqui também a gente pelajou outro dia pra falar sobre café e não conseguimos botar no ar. Hoje com você deu tudo certo. Abraço, amigo, a você e todos os produtores aí. Tá bom? Abração. Tchau. Obrigado. Abraço.